Mulheres. Ter muitos homens atrás de você não significa que você é uma grande mulher ou uma mulher bonita. Lembre-se, preços baixos atraem clientes. Quanto mais barato o preço, mais clientes virão, mais fácil fica. Mais homens virão atrás de você. Seja uma mulher digna, inteligente, forte e madura. Mulheres de Deus não são bonitas apenas pela moda ou pelo uso de maquiagens de marcas famosas, mas pelo caráter de Deus que habita nelas. A beleza vem de dentro e reflete no exterior, lembrando que a graça é enganadora e a beleza é temporária. Mas uma mulher que teme ao Senhor é digna de elogios. Ela não se baseia em aparências superficiais, mas sim na integridade de suas ações e na maneira como trata os outros. Uma mulher que valoriza sua própria dignidade e respeita a dignidade dos outros. Ela entende que o verdadeiro poder não está em manipular ou atrair homens com jogos, mas em ser autêntica, empoderada e capaz de inspirar respeito genuíno.